Olha, se você tá procurando um estofado diferenciado, é nessa loja que você vai encontrar. Liderança Home Design. Eles já estão há 38 anos no mercado e eles são aqui fabricação própria. Vou criar aquele estofado do jeitinho que você quer, na medida que você precisa. E ainda você pode escolher mais de 300 opções de tecidos. Olha só que bonito esse estofado aqui em L. 3,30 por 2,60 é a medida. Ele também tem um assento retrátil e essa chest fix. Eu vou mostrar pra você esse assento retrátil aqui, ó. Só puxar as almofadas soltas, super confortável. Sabe por quanto? 12 parcelinhas de 525 reais. E nas laterais tem revisteiro pra você guardar aquelas revistas de decoração que você adora, eu sei. Outro modelo tá aquele ali de trás, ó. Um vermelho, 2,40 de comprimento e sofá pra 3 pessoas. Júlio, vem me ajudar aqui e mostra pra mim como é que abre essas chest. Olha só que bacana esse retrátil. O assento vai até o chão, é diferente. A almofada solta, olha o conforto pra deitar. Adorei! Olha, Liderança Home Design fica aqui na Getúlio Vargas, 15h17. O telefone é 32326322. E também tem o site móveisliderança.com.br. Vem buscar o seu estofado.